Oi prima, sou incrivelmente péssima para falar que eu penso em voz alta, o que às vezes eu acho isso uma pena, mas o que eu tenho para te dizer eu espero que tu já saiba, que eu estou do teu lado para tudo e para sempre, que eu nunca vou te julgar nem apontar os teus erros, que eu sei que é isso que o mundo mais faz com a gente, e sempre que ele fizer isso, eu espero que tu lembre que todo mundo tem uma pessoa no mundo que ama incondicionalmente, e no teu caso existem várias dessas pessoas, e eu te dou uma certeza que eu sou um desses alguém, que eu te considero como uma irmã de sangue e de coração, que eu te admiro muito, tenho muito orgulho de ti, e eu te amo. Oi Rafa, parabéns! Oi Rafinha, estou aqui para dizer, para te dizer, e nem preciso dizer o quanto tu é importante para nós na nossa vida, então quero desejar a você um feliz aniversário, muitas felicidades e que todos os teus sonhos se realizem. Tu és uma menina guerreira, batalhadora, e por isso nós te admiramos demais. Tu és como se fosse nossa filha, nós te amamos demais. E também não vou falar mais porque senão eu vou chorar. Te amo, parabéns, felicidades! Parabéns! Vamos fazer um vídeo assim ó, vem cá, vem cá Boris, vem cá Boris, vamos fazer assim ó, não pega ele, só ele, tá? Viva Rafa, viva Rafa! Oi mana, eu te inscrito muito de coisas para falar para você, mas eu não consigo, então eu vou falar o que vier na minha cabeça. Hoje em dia é muito especial para você, mas é seu primeiro aniversário que a gente passa longe uma da outra, e eu queria muito poder estar aí junto contigo para te dar um abraço, como todos os outros anos, desde quando a gente era pequena. Mas você sabe que eu vou estar do teu lado para tudo e que eu quero que você seja muito feliz. Você merece demais toda a felicidade do mundo, tudo que possa de melhor existir no mundo. Você é uma pessoa maravilhosa, uma irmã maravilhosa, tenho muito orgulho de ser tua irmã, que eu te admiro demais, quero que você seja sempre muito feliz, que você alcance todos os seus objetivos, que você consiga realizar todos os seus sonhos. Parabéns! Eu te amo muito! Beijo! Rafa, minha filha, tudo que eu queria te dizer hoje não vai dar tempo, mas eu quero que você saiba que você é a pessoa mais linda desse mundo e queria estar presente para te dar um abraço bem forte, que esse é o melhor dos presentes. Mas como eu não posso, vai meu coração e eu quero te dizer que por mais que a mãe tenha feito alguma coisa errada, eu te amo muito e vou lutar sempre para você ser a vencedora, a menina batalhadora e que um dia vai ser a menina vencedora. Você é a minha filha do coração, eu te amo muito, parabéns e seja muito feliz, pois eu sei que Deus te reserva isso, toda a felicidade do mundo. Te amo, parabéns! Oi filha, tudo bom? É o pai. O pai deseja para você toda a felicidade do mundo, que seja muito feliz, parabéns por esse dia. Oi amiga, hoje é um dia muito importante para você, te desejo toda a sorte do mundo e que todos os seus sonhos se realizem. E você sabe que eu vou estar sempre do seu lado, conte sempre comigo. Foi com você que eu passei os melhores momentos da minha vida e que eu aprendi o verdadeiro significado da palavra amizade. Te amo muito, muito obrigado por tudo, parabéns! Oi Rafa! Amiga, você sabe que eu não sou bom em homenagem, né? Lembro que eu estava há 15 anos. Mas hoje eu queria lhe desejar um feliz aniversário. Tudo de bom, muita felicidade, muita saúde, muita paz, muito amor, muitos anos de vida, enfim. Tudo de melhor sempre. E que todos os seus sonhos se realizem. Hoje eu queria estar aí para poder te abraçar. Para mim, sua amizade é a melhor coisa do mundo. E que eu só tenho a agradecer. E quero que a gente continue assim muitos e muitos anos. É isso, Rafa. Te amo muito, 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 muito. Rafa, amo você, amo você. Feliz aniversário, muitos anos de vida. Uh, uh, uh.